Música CAC descobre a irregularidade durante a implementação de uma renda escolar e a escola círculo. Diretora-Geral Prevenção Comissão Anticorrupção, Rosário Salsinha Arrausa Informa, e o workshop e a quinta semana no novo turismo catac, Programa de Marenda Escolar, Programa de Marenda Escolar e a implementação de uma renda escolar. Também, Rosário Salsinha, o Subministério da Educação e Juventude no Desporto, o Ministério da Administração Estatal, atuando a qualidade e a renda escolar e a nutrição de uma renda escolar. Durante o serviço de CACNN, a gente trabalha com a treino e a descobrimento do que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um programa de renda escolar e a gente tem que fazer a qualidade de vida. A gente tem que descobrir o que a gente tem que fazer para o público. A gente tem que fazer um programa de renda escolar, A gente já está com uma qualidade de atendimento, escola, município, rural, capital. A gente já está com uma qualidade de qualidade. A gente já está com uma lista de menu, a gente já está com uma lista de serviços. A gente já está com uma qualidade de qualidade. Exemplo, como se você quiser fazer essa lista, você pode fazer a reação, você pode fazer uma reação. Exemplo, se você quiser fazer a reação, você pode fazer essa lista. Então, você pode fazer uma reação de coisas, ou como você pode fazer isso. Então, a preocupação é que os objetivos são os objetivos da SEMRENDA e da FONNUTRIÇÃO. Aqui é a UAN e a Labaric da escola. E a SEMRENDA é a Universidade de Mouris de Sao D'Abel, de 2006. Os objetivos são os objetivos. As pessoas que não estão, são os programas e facilita-se. Por exemplo, o dapur não tem. Não tem mais mais. A primeira coisa é facilidade. Depois, o dapur não tem mais. Não tem mais qualidade de dapur. Não tem mais saúde. Não tem mais muito atendimento. do dia, não é, tem que ir, bem, é o principal. Comissão de Anticorrupção desconfia a merenda escolar e a mal gastos. Comissão de Anticorrupção e a mal gastos. Comissão de Anticorrupção e a mal gastos. Comissão de Anticorrupção, comissão de Anticorrupção e a mal gastos. Comissão de Anticorrupção, 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 comissão de Anticorrupção,